A abertura de seis novos cursos de medicina no país foi autorizada pelo Ministério da Educação. De acordo com a publicação que consta no Diário Oficial da União desta quarta-feira, dois novos cursos serão no estado do Rio Grande do Sul, outros dois em São Paulo, além de um curso na Paraíba e mais um em Alagoas, que somam 498 vagas. Em maio deste ano, o Ministério da Educação já tinha autorizado a abertura de oito novos cursos em universidades do interior do país, que somavam 420 vagas. A meta até 2017 é abrir 11 mil vagas. De Brasília, Daniela Almeida.